Maria Mãe de Deus, Santa Maria Magdalena, agora a banda pode tocar, nós vamos chegar em frente à igreja e vamos parar para ver a queima dos filhos. Nesta noite de sexta-feira, 26 de julho de 2024, registramos a profissão e louvor a Nossa Senhora de Santana e a São Joaquim. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Nosso nome montagã, pat 같은 graças, patueira do bairro Parque Itaporanga. Nossa Senhora de Santana, patueira do bairro Parque Itaporanga, en Santa Maria Magdalena. As minhas penas do bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Magdalena. Eu te peço perdão Se eu roubar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Me interceda por mim e a mãe Junto a Jesus Aí podemos entrar agora Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração E assim tivemos a queima de fogos Após a procissão e louvor A excelsa padroeira do bairro Parque Itapuranga Nossa Senhora de Santana Cuja procissão contou com dois andores De Nossa Senhora de Santana e de São Joaquim Cuida do meu coração Com imagens de Nestor Lopes Bairro Parque Itapuranga Santa Maria Madalena Leijão Serrana do Rio de Janeiro Meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rodar Põe sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino 26 de julho De 2024 Estamos diante Da igreja de Santana No bairro Parque Itapuranga E hoje foi um dia De festa De louvor A excelsa padroeira Do bairro Nossa Senhora de Santana Acabamos de ter A processão E agora vamos ter A missa solene Presidida pelo Padre Jorge Getúlio Aqui na igreja de Santana No bairro Parque Itapuranga Santa Maria Madalena Rio de Janeiro Com imagens De Nestor Lopes